Já fui sedentário, obeso, vivendo em cidade grande. Tive durante 5 anos um trabalho de profissional de jogo de computador, um dos melhores do mundo em Counter Strike. Há 14 anos eu mudei, vivo numa dieta curva, baseada em frutos e vegetais. E eu vou te mostrar a vida de um crudívoro, frugívoro, que saiu da cidade grande para a cidade pequena, para viver a vida no paraíso. Nunca que eu volto para a cidade grande. Vida! Deixei meio mamão aqui, comi um pouquinho mais de copa de coco verde. Esse foi o almoço. Conversando com a Milena como é impressionante que no final das contas é muito prazeroso, que eu nunca tinha feito, colher meu próprio alimento. No final das contas, eu fui garoto de cidade grande, como eu falei, e nunca tinha tido esse prazer. E parece que é tão gratificante, sabe? É como se a natureza estivesse te dando comida. É um sentimento de gratidão mesmo por ela, que a gente acaba não tendo, negligenciando quando a gente compra o alimento, porque a gente está pagando pelo alimento. Ela não está dando assim para a gente. E sei lá, a retribuição de jogar as cascas na natureza de volta, a urina. Até mesmo as fezes, se for parar para pensar, o ser humano defeca e urina na privada, onde na verdade deveria defecar e urinar na natureza. Não que eu esteja fazendo isso em casa, eu não faço isso em casa. Mas ainda assim, se for parar para pensar, vários dos nossos problemas ambientais e até mesmo a pobreza do nosso solo vem da falta de adubo deles, dele, da nossa própria parte, né? Aí, ó, tem a nossa mesa de edições, nossos computadores, que a gente edita aqui, academiazinha, né? e os livros do Saúde Fugal. Aí, estão colhendo a amora. Olha só, pretinho. Vê se consegue ver. E, ó, um caixa de banana vermelha, que é a Santomé. Goiaba aqui, começando a nadar. Laranja quincã. Laranja normal. Mais amora. Mamão ali, já colhi ontem. Pé de graviola. Ó a minha pera ali, já foi comida, tá vendo? Dá a bordeira, é um dia. Galera, já faz a... Deve ter sido passarinho. Mas... Mais do que justo dividir com eles. Ó. Pé de visão. Olha o tamanho da manga aqui, ó. Olha essa manga. Pé de laranja natural, né? Aqui, ó. Tá vendo? Elas começam realmente a ficar em todas as escuras da incidência de sol. E essas daqui, que são mais similares ao supermercado. Verde, verde. Tá vendo? Ou seja, tem ainda muita marca verde na laranja. Ó, essas daqui estão... Ó, tá vendo? Bem mais verde. Isso é uma laranja verde. Que ainda vai estar muito ácida. Ó. Pegamos três vasos lá da casa do Dan Thaís. Pra começar a plantar. Se liga no tamanho do manjericão. A gente jogou vários temperinhos aqui. Coentro, salsinha, manjericão. Já até esqueci quais, mas manjericão e coentro foram o tipo que mais vingaram. Nunca vi espinafre crescendo, ó. Muitos espinafos. E um pouco de couve. Se liga no tamanho do caixão. Ela vai ficando cada vez mais gorda. Mostrando que já tá quase no ponto de colheita. Ou seja, a primeira vai madurar. A gente tem que cortar do pé. Porque senão já começa a ser comida. E toda que aparece... Já é comida pelos animais antes mesmo da gente chegar nela. Ó. Pimenta, magueta e pimenta biquinho. Que não é artida. Falei mais. E agora a jantinha. Vou passar um pouco de abacate. Sim, ele tá levemente oxidado, mas ainda tá bom. Essas cenouras estão muito maduras. Na verdade, eu acho elas deliciosas assim. Porque ficam mais... Tem mais gosto de açúcar, tem mais gosto de fruta, né? Ou seja, é mais docinha e molinha. Então é mais prazerosa. Uma cabeça de couve-flor inteira. Três tomates. Tava um pouco batido, só cortei eles. E acabei dando umas mordidas enquanto lavava. Um limão galego orgânico do local. Um pouquinho de alho poró. Coentro, hortelã. E dois milhos. Essa vai ser a janta. Ah, tem um pouquinho de gengibre aqui que eu vou testar. Porque eu nunca adicionei gengibre, pra falar a verdade, no meu risoto. O que mais vai virar um resodinho. Essa vai ser a jantinha. Vamos pra frente do computador. Assistir vídeo didático científico pra aprender. Enquanto eu, jão, joguei um grão de bico aqui sim. Tem milho verde. Já vou levar um, não vou levar os dois. Eu acho que vai ser demais. Depois ainda vou ficar com vontadezinha de doce um pouco de leve. E o grão de bico tava germinado. Saindo da cozinha, indo pro escritório jantar. Enquanto eu assisto o didático científico. E tem grão de bico aqui também. Não é uma coisa minha usual. Mas eu não sou contra leguminosas, como as pessoas acham. E eu tava usando esse grão de bico pra gravar o Vegan Fitness. Sobrou. Eu decidi parar de gravar por um tempo. Só faltam dez aulas pra regravar. São um curso de quarenta aulas. Já tem trinta regravados. E a Milena tá editando agora. Se vocês quiserem aprender mais como preparar comida cozida vegana no vapor. E também tem o curso de culinária crua. Onde eu também uso grão de bico. Que é grãos e leguminosas. Bem menos, mas uso pra educar você. Tinha. Assisti um vídeo do Nutrition Facts. E a Milena editando um novo vídeo. Olha aí, ó. Assistindo o Goldhammer, mostrando taxa de mortalidade. Porque a gente não tem realmente vivido mais. E... O jantinho. O jantinho. Ela vai na cozinha. E... Comeu uma fruta. E finalizar. Ainda são cinco e meio. Ainda não é um jantar, né? Mas é a hora que eu paro de comer. Bom, primeiro de tudo, gostou do vídeo? Compartilha, dá um like, poste seus comentários aqui embaixo. E não se esquece de se inscrever no canal. Além disso, eu posso te ajudar como nutricionista clínico. Tem sete livros já publicados. Atendimento nutricional online. Dois cursos culinários online. E retiros aqui no Espaço Multifugal, em Saquarema. Vem aprender comigo. Aprender com quem vive e pratica há 14 anos. Um estilo de vida natural. Foi o que salvou a minha vida. E quem sabe, pode também salvar a sua. Você está cansado de procurar receitas no YouTube sem conseguir mudar de alimentação? Prazer. Me chamo o doutor Eduardo Coraças, como nutricionista clínico, que dedicou anos da sua vida a desenvolver receitas 100% saudáveis, naturais, muito rápidas e práticas de serem feitas, plant-based, mais baratas, que são mais nutritivas e têm menos perda de nutrientes devido ao mínimo processamento. Assim, você pode até mesmo reverter doenças, gastar menos dinheiro, menos tempo na cozinha e ser mais saudável comendo mais comida ao invés de menos comida. Quer aprender mais sobre o nosso curso? Clica no botão azul aqui. E aí E aí E aí